Enigma do Oriente Enigma do Oriente Opção 3 e opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem e quer saber se essa pessoa sente ciúmes de você e se ela vai te procurar. Gostaram? Entenderam? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês, você pode escolher mais de um montinho. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, tá? Está ajudando muita gente, é uma coisa muito legal que eu resolvi fazer para vocês. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico também. O WhatsApp está na tela aí, não esquece, participe. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Esse mês, todos os trabalhos espirituais estão em promoção, tá bom? Então não perca tempo e garanta já o seu. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Temos também a palavra premiada, tá? Durante o vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas. A primeira pessoa que me disser as 3 palavras premiadas vai ganhar 5 respostas. Tem que responder, tem que mandar a sua resposta para o WhatsApp que está na tela do vídeo, tá bom? Todo dia tem ganhador aqui no canal Enigma do Oriente. Bom, lembrando também que todos os decks são preparados antes de começar a tiragem, tá bom? Por isso que eu não fico perdendo tempo embaralhando. Vamos na opção número 1, Orixá Exum. E vamos ver se essa pessoa sente ciúmes de você e se vai te procurar. Mentaliza essa pessoa, traz essa energia desse ser humano para cá. Lembrando que a opção número 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento sério, já foram casados, casadas ou já moraram juntos, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, primeira opção, Orixá Exum. Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa. A mentalização é muito importante, tá? Por isso que você tem que ir para um lugar tranquilo, você tem que estar bem para você poder escolher e ter a sua respostinha. Funciona para muita gente, tá bom? Mesmo sendo uma tiragem coletiva. Opção número 1, Orixá Exum. Vamos ver se essa pessoa sente ciúmes e se ela vai te procurar. Obrigado às pessoas que estão compartilhando. Aos novos inscritos, muita gente aí participando do canal. Muita gente se inscrevendo. Gratidão total. Sem vocês, esse sucesso não seria possível. Ele ou ela sente ciúmes de você? Vai te procurar? Mentaliza esse Exu aí, vamos descobrir. Tem gente que adora quando eu falo assim, né? Agora sim, tá bonitinho. Bom, para você que fez a sua escolha, tá? Vamos ver se essa pessoa sente ciúmes de você. Aqui, sinceramente, essa pessoa sente ciúmes de você sim. Deseja até se comunicar com você, tá? Por quê? Distante de você, essa pessoa aqui, ela fica pensando em você. O que ela sente cresceu. Essa pessoa, ela sente o amor por você muito forte ainda, tá? Muita paixão, muito desejo. E também esse ser humano te vê como uma pessoa muito especial. Essa pessoa aqui pensa demais em você, longe de você estar carregando o mundo nas costas, tá? Essa pessoa sabe que precisa mudar essa situação para ela poder seguir adiante, seguir em frente, tá? Essa pessoa, o que eu posso dizer para você? Ela realmente está longe de você e isso deixa essa pessoa com uma sensação horrível. Para algumas pessoas que escolheram esse montinho, esse ser humano escolheu uma outra pessoa Entendeu? Pode ter te traído, né? Adapte a sua situação. Pode ter acontecido uma traição aqui onde essa pessoa escolheu a outra, só que as coisas deram errado, entendeu? Ou para quem se envolveu com alguém casado, a pessoa resolveu ficar só com a pessoa que ela está. Mas independente disso tudo aqui, eu posso garantir uma coisa. Esse ser humano sente ciúmes de você, deseja sim te procurar, Ela deseja voltar a conviver com você porque essa pessoa aqui tem amor por você. Hoje ela entende que você era a pessoa principal na vida dela. E por isso muitos de vocês vão ter uma surpresa referente a essa situação. Essa pessoa aqui, ela hoje deseja se comunicar com você para esclarecer alguma coisa. Muitos de vocês vão receber aí alguma dedicação de amor ou até uma declaração de amor. E vai ser surpreendido ou surpreendida com um pedido de namoro, um pedido de compromisso vindo da parte dessa pessoa. Por quê? Foi preciso esse afastamento para que essa pessoa visse seu real valor. Hoje essa pessoa sonha com você, deseja estar com você, tem um sentimento poderoso, tem muitos ciúmes, tá? Isso vai levar ela a te procurar e vai fazer ela tomar uma decisão de terminar alguma coisa com alguém ou se afastar de alguém ou de alguma situação para poder realmente vir ou ter uma aproximação com você. Para quem essa pessoa está longe, cortou contato, essa pessoa volta do nada, tá? Por quê? Essa pessoa tem a pretensão de reconstruir a vida dela ao seu lado. Não está nada bem e haverá uma mudança brusca para que essa pessoa retorne para a sua vida. Haverá um regresso onde vocês vão ter uma reconciliação. Ou seja, vou iniciar aqui um relacionamento com você e essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Essa pessoa quer um relacionamento com você, ela quer curar o passado, ela quer esquecer tudo o que aconteceu para poder ter esse envolvimento emocional com você. E ela deseja sim conversar com você para demonstrar que vocês podem sim viver uma nova etapa e esquecer realmente o que trouxe dor para vocês. Essa pessoa te ama, tá? Hoje ela sabe disso e vem aí uma abundância em relação a vocês. Ciúmes? Muitos ciúmes. Essa pessoa tem muitos ciúmes, sim. Essa pessoa fica pensando no que você está fazendo. Muitos de vocês estão bloqueados, tá? Ou você bloqueou essa pessoa. Veja que essa pessoa está sofrendo longe de você e ela sabe que necessita ela fazer uma mudança para poder ter você novamente. Essa pessoa acredita muito que vocês vão ter uma conversa, uma conversa libertadora que vai fazer com que vocês possam sim ainda estar juntos. Essa pessoa está equilibrando a vida dela, tá? Vocês provavelmente têm uma relação kármica porque vocês não conseguem se esquecer, por mais que tenha uma terceira pessoa envolvida aí, para alguns casos, vocês são casais perfeitos. Por isso essa pessoa vai juntar as coisas para poder ficar com vocês. Esse ser humano aqui hoje descobriu a sua real essência, o seu valor, e veja essa pessoa querendo voltar a conviver com você porque você faz falta. E essa pessoa hoje tem a total consciência disso, tá? Ela tem ciúmes que você possa estar com alguém ou até viu algum tipo de foto ou recebeu alguma notícia em que você estava com alguém, né? Acompanhada ou acompanhada. E isso mexeu muito com a cabeça dessa pessoa. Por isso que esse ser humano resolveu agir e, para quem sabe ou acha que a pessoa não agiu, ela vai estar agindo nos próximos dias aí e você vai ter notícias. Do nada, essa pessoa vai se comunicar com você e vem felicidade aí. Essa pessoa sente ciúmes por você. Essa pessoa vai te procurar e aqui não demora. É só você ver nos comentários como acontece para a maioria das pessoas que eu falo aí. Realmente acontece, gente. Bom, essa foi a tiragem número um do Orixá Esfu. Coloque o seu nome para a corrente de oração. Coloque os seus pedidos. Coloque essa seguinte frase para você atrair para você. Eu quero, eu posso, eu consigo. E o universo joga para você o que você mais quer. Se você vibrar nessa energia, eu quero, eu posso, eu consigo, você vai ter o que você deseja. Você tem que trabalhar isso na sua mente e você vai atrair tudo que é seu. Te garanto isso. Se não combinou com a sua realidade, assista a opção 2 do Oxumare. Também é para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano ou ainda estão tendo ou até mesmo já foram casados, casadas ou moraram juntos, tá bom? Mas também, se você preferir algo com a sua energia, tem uma promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2199-703-7548 ou o outro WhatsApp que está aí na tela, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9h a 19h, de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, e todos os trabalhos estão em promoção durante esse mês, já que meus guias pediram, eu obedeço que não sou doido, né? Primeira palavra premiada de hoje é amor. Lembrando, todo mundo, todo mundo tem que anotar as três palavras e mandar uma mensagem para mim. A primeira pessoa que mandar vai ganhar cinco respostas, tá bom? Tem que estar inscrito no canal, tem que ter deixado comentário no vídeo e mandar esse comentário também para mim, ok? Opção 2, Oxumarei. Vamos ver com Oxumarei aqui? Se essa pessoa sente ciúmes de você e se ela vai te procurar. A opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Mentaliza aí, tá? Quero lembrar vocês aí, antes que entre algum falador aí no canal, eu não fico embaralhando as cartas porque as cartas já são preparadas antes de começar o vídeo. Até porque as cartas, os decks, a gente tem que energizar, né? Muita gente já não sabe disso. Então há todo um preparo antes de começar a tiragem, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Ivo Silva, segue a gente nas nossas redes sociais, tá? Todas as redes sociais, nós estamos aí bombando. E aqui no nosso canal do YouTube. Você, já compartilhou esse vídeo? Já deixou o seu like ou está economizando, hein? Tem gente que pede ajuda, mas não dá um like, é incrível, rapaz. Salva-se, Maria, se essa pessoa sente ciúmes de você. Mentaliza essa pessoa. Atenção, solteiras, solteiros, vamos fazer aqui mensagem de amor aí, hein? Tô bolando alguma coisa aí pra gente unir as pessoas, hein? É, eu também vou participar. Vamos lá, vamos. Canal Enigma do Oriente, seis. Perdi até a conta, sete. Oito. Oxi, o Maria traz pra você o seguinte recado. Vamos dizer se essa pessoa sente ciúmes de você e se ela vai te procurar. Bom, pra você que já teve relacionamento com essa pessoa, esse ser humano aqui ainda tem um amor por você, tá? Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa amorosa, uma pessoa atenciosa. Eu falo amorosa, falo no feminino porque eu estou falando de pessoa, tá, gente? Serve pra homem, mulher, hétero, não importa. Aqui não tem... Aqui a gente é mente aberta. Essa pessoa aqui, gente, te vê como uma pessoa especial, uma pessoa amorosa, amoroso, né? Atenciosa. E por isso essa pessoa ainda entende que a história de vocês não acabou. Esse ser humano aqui tem o desejo de compartilhar os sentimentos dele ou dela com você ainda. E acredita que haverá uma mudança pra vocês ainda ficarem juntos, tá? É uma pessoa um pouco confusa, um pouco imatura, age sem pensar e depois se arrepende. É o caso desse ser humano que você trouxe pra mesa de jogo. Mas hoje essa pessoa está compreendendo mais as emoções que ela sente, ela ou ele. E bastou essa pessoa buscar essa compreensão pra ela entender que você é uma pessoa boa, que você é a pessoa que ele gostaria, ele ou ela gostaria de ter como esposa ou como marido ou como esposo. Adapte a sua situação aqui. Essa pessoa, assim, tem ciúmes de você. Vejo aqui essa pessoa se aproximando de vocês no próximo dia, então haverá procura sim, tá? Tem alguém influenciando essa pessoa a poder te procurar novamente, tá? Tem alguém dando a força pra vocês aí. E isso é muito legal, porque eu vejo aqui que existe amor aqui entre vocês. É uma união que não era pra ter sido desfeita, tá? Essa pessoa entende que a sua energia é uma energia contagiante. E essa pessoa quer voltar a ter amizade com você pra poder te dar carinho e atenção e renovar a vida dela ao seu lado. Ou renovar a sua vida. Então essa pessoa, ela vai sim se aproximar de você. Ela vai te procurar nos próximos dias, demonstrando um arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você, com isso pra ter um equilíbrio no relacionamento de vocês, tá? Vai vir conversando com você, vocês vão ficar conversando pelas redes sociais ou até pessoalmente, pra poder buscar um equilíbrio pra relação de vocês. aqui só pede que se você quiser essa pessoa, pra vocês não ficarem falando das coisas que não deram certo. É como se vocês fossem dar um reset e começar de novo. E veja essa pessoa lutando por você pra te conquistar. Vai te mandar uma mensagem, como quem não quer nada, pra trazer uma harmonia. Essa pessoa vai até te fazer um elogio pra vocês começarem a conversar de uma forma mais amigável, de uma forma mais tranquila. vai demonstrar sentimentos, tá? Mas é lógico, gente. Se fizer cobrança, é claro que não vai rolar nada, tá? Aqui pede, se você quer essa pessoa, pra você usar a sua sabedoria, entendeu? Aí sim você vai ter esse ser humano. Por quê? Essa pessoa sente ciúmes de você, vai te procurar, vai ter uma aproximação nos próximos dias, tá? Essa pessoa aqui entende que você é parceira ou parceira ideal. Claro que tem gente aí fazendo orações ou rezas. Tá funcionando sim. Essa pessoa sente amor por você, mas ela esconde. Ela passou por uma confusão emocional. Mas agora sim, ela está saindo desse momento e está pensando muito em você. E pensa em te surpreender. Pensa em vir na sua direção, trazendo aí uma estabilidade, uma notícia, pra poder dar um reviravolta nessa situação e essa pessoa já planeja fazer isso. Ou seja, tá demorando? Pra algumas pessoas sim, mas esse ser humano pretende agir. Já pensa em agir. Está tomando coragem pra agir? Para poder trazer estabilidade pra vocês, porque aqui nessa situação ainda envolve amor. Existe amor aqui nessa situação e essa pessoa vai sim lutar por esse amor. Eu vejo muita paixão, eu vejo ferida no coração dessa pessoa e também no seu. Eu vejo vocês passarem por sofrimento, por brigas. Só que aqui pede, se vocês querem ficar juntos pra esquecer tudo isso, deixar apenas a paixão rolar. Vai ter um momento de vocês, pra vocês terem essa conversa, essa pessoa vai te procurar pra conversar com você. E o conselho que sai aqui de Oxumarei é pra vocês conversarem coisas boas. Não fazer cobrança. pede aqui pra evitar briga, para que vocês possam sim dar o passo que vocês merecem dar. O recomeço. Pra vocês colherem aquilo que vocês tanto querem, que é o amor pra vocês dois, tá? Essa pessoa vai trabalhar duro pra retornar pra sua vida. Ela vai se dedicar a você pra poder demonstrar que vocês ainda podem ser felizes, tá? Pra você que está junto com esse ser humano. Essa pessoa te ama, tá? Essa pessoa adora, adora o seu jeito, adora a forma que você leva a vida. A forma que você compartilha a vida com ela ou ele. Claro que, como todo relacionamento, tem seus altos e baixos. Mas aqui fala o seguinte. Você tem que entender que o seu relacionamento tem muita inveja, tem muito olho grande em cima. Aqui pede pra você ter amizade com esse seu companheiro ou com a sua companheira. Mesmo vocês sendo um casal, a amizade tem que prevalecer sempre. Vocês tem que ser totalmente honesto um com o outro, honesto ou honesta, para que o relacionamento realmente não tenha esses altos e baixos, tá? A melhor forma de resolver alguma coisa é conversando. Essa pessoa sente ciúme de você assim como você sente dela ou dele. Essa pessoa vai te procurar pra ter uma conversa melhor. Deixa essa pessoa no tempo dela pra que vocês possam conversar. O ciúme de vocês é tão grande que às vezes vocês verem situações que não existem, entendeu? Com isso as coisas ficam realmente estremecidas. Essa pessoa te ama muito, mas é uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, né? Às vezes você pensa que essa pessoa está no mundo da lua, mas essa pessoa sente muito amor por você. É o jeito dela ou dele. Mas se você conversar de uma forma amigável, a estabilidade vai reinar na vida de vocês aí, tá? Eu vejo a paixão dominando. Aqui pede pra vocês conversarem mais, serem mais honestos um com o outro. Tudo pode ser contado, tudo pode ser falado. E com isso, esse pequeno mau momento que você que está casado ou casado está passando vai realmente cair por terra. E aqui pede pra você que está vendo esse vídeo controlar o seu ciúme. Pra você que está junto com a pessoa. Estou lendo pra quem está junto, tá, gente? Controle o seu ciúme pra não acabar com a sua relação. Tá bom? Canal Enigma do Oriente, opção 2, Oxumaré. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário que é super importante, tá? E deixe o seu nome pra corrente de oração. Para que Oxumaré abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas que você gosta, para que você consiga ter o que você deseja, gente. E como é que você faz isso? Você fala as três palavrinhas mágicas. Eu quero, eu posso, eu consigo. Entendeu? Fala essas três palavras. Fala as três palavras primeiro que eu falei no vídeo 1. Vai jogando pro universo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Você pode tudo. Não esqueça disso. Tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Esse mês, todos os trabalhos estão em promoção. Canal Enigma do Oriente. Já falei uma palavra premiada, daqui a pouco vou falar outra. Anote as três palavras premiadas e mande pra mim. você vai ganhar cinco respostas. A primeira pessoa que mandar as três palavras premiadas, tá bom? Já falei uma, vou falar a segunda. Pleno. Quem juntar as três palavras, a primeira pessoa vai ganhar as cinco respostas. Tem que ser inscrita no canal, tem que deixar do comentário no vídeo. Opção três. Ô, balu, aê! Esse orixá maravilhoso, gente. Essa opção três é pra quem quer novo amor, né? É pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é pra quem está conhecendo ou já conhece, pra quem nunca teve nada sério com ninguém, com essa pessoa que você trouxe na mesa de jogo, né? Você vai querer saber agora, você vai ter sua resposta. Se essa pessoa que você está pensando sente ciúmes de você e se ela vai te procurar. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Salve, senhor, obaluaê! Salve a sua força! mentaliza aí, traz a energia desse ser humano pra cá e vamos ver. Com o senhor, obaluaê! Se essa pessoa sente ciúmes de você, essa pessoa que você está conhecendo, ou aquele amigo, aquela amiga, mentaliza, por favor. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quem quer live no canal, coloque nos comentários. Vamos lá, cara. Pessoal, canal Enigma do Oriente, todos os dias tem vídeo novos, todos os dias tem cenários diferentes, sempre trazendo o melhor pra vocês, tá bom? Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, escolheu a opção 3 do senhor, obaluaê! Se essa pessoa sente ciúmes de você e se ela vai te procurar. Bom, pessoal, essa pessoa tem desejos demais por você, quer sim se comunicar com você, vai ter sim essa procura, sente ciúmes sim, e sente também que é a hora de sentar e conversar com você pra poder ter o sucesso que ela quer. Qual é o sucesso que ela quer? Esse ser humano quer ter você. Sexualmente, amorosamente, não é só sexo, existe desejo também, existe vontade de estar com você, existe vontade de concluir esse desejo que ela tanto tem. Essa pessoa vai se comunicar com você demonstrando muito desejo, vai acontecer rápido, tá? uma movimentação pra levar vocês a ficarem juntos até o momento de vocês. Haverá um convite, tá? Essa pessoa tem muito desejo sexual, aqui fala que essa pessoa vai vir com leveza, com alegria, vai ser uma coisa maravilhosa pra você e pra essa pessoa. Essa pessoa te deseja muito. Sente ciúmes, haverá essa procura com esse convite aí pra vocês saírem. Mas não é só sexo, pessoal. Claro que é o cartão postal, aí é o sexo, é o desejo, mas essa pessoa também, ela quer ter uma plenitude com você. Ela quer ter realizações. Essa pessoa entende que você é uma pessoa magnífica ou magnífico pra vocês terem, sim, momentos felizes e ter uma oportunidade de virar um relacionamento sério. E essa pessoa, ela entende que ela ao seu lado pode resolver qualquer obstáculo pra seguir com você. Essa pessoa vem na sua linhagem como se fosse... Vocês têm uma conexão de vidas passadas, tá? E veja essa pessoa aqui tendo resgate com você. Essa pessoa vivenciando a vida dela ao seu lado pra realmente ser feliz no amor. Essa pessoa tem muita atração física por você. Essa pessoa ama, ama o seu poder de sedução. Ela ama o seu olhar. Ela gosta, sim, de ficar te olhando, sabe? Isso deixa ela com mais desejo. E vejo que juntos vocês podem ter um equilíbrio muito bom pra conquistar qualquer tipo de coisa, de situação, tanto na área da finança como na área do amor. Essa pessoa aqui tá projetada pra ficar ao seu lado, caso você queira, lógico. Lembrando que é sempre você que vai ver o que é melhor pra você. Aqui é só uma tiragem pra tentar te auxiliar. Essa pessoa aqui vem realmente com leveza pra tirar qualquer tipo de obstáculo que você possa estar passando. Entendeu? Essa pessoa vem pra te fazer crescer e pra crescer e pra crescer ao seu lado. Essa pessoa tem ciúmes, vai te procurar, tem amor. Vocês vão se dar muito bem. Vocês combinam muito bem, tá? Vem um momento favorável aí que vai aproximar vocês aonde vocês vão conseguir seus objetivos. Vem felicidade e êxito, tá? Você que vai realmente administrar essa situação aí. Você que vai saber o que é melhor pra você. mas as cartas realmente falam que essa pessoa vem pra fazer tudo diferente na sua vida. Ela vem pra trazer na sua vida a movimentação. E muitos de vocês vão fazer uma viagem com essa pessoa aí, tá? Ou essa pessoa vai viajar pra te ver. O ideal é você entender que essa pessoa ela vem existe muito desejo mas essa pessoa é uma pessoa sábia essa pessoa ela quer ter um relacionamento com você. Tá bom? Aqui só fala pra você tomar cuidado com gravidez e que você vai ser muito feliz com essa pessoa. Essa pessoa te admira muito e está projetada nos seus caminhos. A senhora Balu Aue trouxe pra você essa resposta que pra mim é uma resposta boa, né? Isso é muito legal quando a gente tem uma resposta positiva e essa pessoa tem ciúmes de você e vai te procurar em poucos dias. Aqui é muito rápido, tá? Na opção 3. Bom, lembrando a vocês se não combinou com a sua realidade assista o Montinho 4 que serve também pra quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo ou alguém do teu passado? Entendeu? Se não combinou com você participe da promoção de 5 perguntinhas resposta dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas de segunda a sábado. Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo ou ligação de áudio. Canal Enigma do Oriente. Esse mês todos os trabalhos em promoção, hein? Trabalho de abertura de caminho, trabalho na área do amor e mais outros trabalhos. Chama a gente no WhatsApp, tá na tela do vídeo. E a segunda palavra premiada próprio. Já falei. Falei duas, né? Canal Enigma do Oriente. Não pegou a primeira? Volta lá. Junta com a segunda. Escuta a terceira e você vai ter uma surpresa. Bom, deixe o seu nome pra corrente de oração do seu baluáê. Coloque o nome na pessoa que você gosta. Coloque os seus pedidos assim, ó. Eu quero, eu posso, eu consigo. E você verá o milagre da espiritualidade na sua vida, tá bom? Vamos agora pra opção quatro do Orixá Tempo, gente. Esse Orixá é maravilhoso. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece e quer saber se essa pessoa sente ciúmes de você, se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza, por favor, essa pessoa. traz a energia desse ser humano pra cá. Lembrando que todas as cartas são preparadas antes do deck, antes da nossa gravação, por isso eu não fico perdendo tempo embaralhando. Eu falo porque tem gente que vai no comentário, mas você não embaralha as cartas. Como se eu precisasse embaralhar as cartas pra trazer uma mensagem. quando a mensagem tem que vir, gente, a carta cai no chão, acontece qualquer coisa. Deixa de ser complicado ou complicado, abre a tua mente para a espiritualidade e você verá o milagre acontecendo. salve senhor orixá tempo. Não, não é orixá tempo, não. É orixá tempo mesmo. Canal enigma do oriente, é o canal da coruja. Bom, pra você que escolheu a opção quatro, pessoal, vamos ver aqui se essa pessoa sente ciúmes de você, se essa pessoa vai te procurar. bom, aqui eu posso falar o seguinte, essa pessoa aqui, gente, ela não quer mais mendigar amor, ela não quer mais um relacionamento desigual. Essa pessoa tem uma atração física por você muito forte, ela não te compara com ninguém do passado dela, ela ou ele, e por isso eu falo pra você que sim, essa pessoa tem ciúmes de você, tem atração física, tem desejo, gosta de você e vai querer um relacionamento com você sim. é uma pessoa que o que ela sente por você vem crescendo, vem evoluindo. Essa pessoa te acha uma pessoa especial demais. Vai sim tomar uma atitude pra ter o início de um relacionamento com você. Essa pessoa deseja conversar com você e depois dessa conversa ela ou ele acredita que vai ter uma vitória sobre o desejo dela. Qual o desejo dela? Ter um relacionamento com você, ter um momento com você. Essa pessoa é honesta e vejo sim ela querendo reconstruir a vida dela ao seu lado. Essa pessoa quer agarrar nas suas mãos e quer começar a reconstruir a vida junto com você. Mudanças ocorrerão. Essa pessoa vai demonstrar pra você que é a pessoa que pode sim ser o seu grande companheiro ou sua grande companheira para o caminho da vida. Essa pessoa quer uma oportunidade pra demonstrar pra você que pode ser tudo que você sempre quis de uma pessoa. Esse ser humano tá encantado com você quer ter um momento com você essa pessoa está ouvindo a voz da intuição por isso vai se jogar nos seus caminhos querendo sim ter um momento sexual com você querendo viver essa paixão querendo viver o amor se assim você deixar querendo viver o momento de atração física essa pessoa aqui gente ela quer você ela já parou pra pensar com calma com clareza pra ver se é isso mesmo e sim ela deseja ter uma oportunidade pra você com você por isso que essa pessoa estava quietinha por quê? Essa pessoa só se move com segurança mas agora ela já sabe o que ela quer e por ela saber o que ela quer ouviu a voz da intuição dela eliminou as dúvidas e sim ela entende que você é a pessoa que pode ter uma parceria muito boa com ela ela gosta e quer continuar com a sua amizade e quer que vire mais do que amizade essa pessoa quer sim trazer uma notícia inesperada pra poder te ofertar estabilidade demonstrar que você pode contar com ela pra tudo essa pessoa que tem amor tem desejo tem atração não te vê como um pedaço de carne só entendeu? essa pessoa sente várias várias coisas por você inclusive desejo paixão amor e vontade de viver a vida ao seu lado essa pessoa te admira muito sente-se em ciúmes de você e vai te procurar nos próximos dias aí então você já sabe disso o canal Enigma já te avisou então agora você se prepara pra poder ter aquela conversa gostosa e ver o que é melhor pra você lembre-se eu quero eu posso eu consigo tudo o que você quiser você pode compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like a última palavra premiada é amor próprio verdadeiro pessoal é as três palavras de hoje então ó pra você que assistiu o vídeo até agora falei as três palavras tá? mande pra mim e você a primeira pessoa vai ganhar as cinco respostas ok? canal Enigma Durante tem que ser inscrito no canal deixe seu like ative o sininho e aí Obrigado.